O canal que mais lamenta é o 7x1 da Alemanha que já fez uma chuva de experimentos e estamos aqui mais uma vez 10 anos depois pra tentar ganhar essa copa, evitar o 7x1 e tirar essa humilhação que vai ficar manchando nossa história pro resto da história. Pés da copa do mundo com todas as seleções que jogaram aquela copa nos seus devidos grupos, tudo certinho, bonitinho e vamos jogar do início ao fim. Pro bagulho ficar mais diferente e mais divertido, eu convoquei uma seleção um pouco diferente da do Felipão e dá uma ligada que sim, o Ronaldinho Gaúcho tá convocado pra essa copa, o Ganso jogava até que bem na época, tá no banco e no ataque a gente tem Neymar, Hulk e Lucas Moura. Dá uma ligada no bruxo, no Júlio César, o Ronaldinho ainda foi convocado e com a abraçadeira de capitão, irmão. Agora bora começar com o pé direito e tentar vencer a primeira, todos os jogos da copa são no nosso país. E os gráficos tão maneiros, olha só o moicano do Neymar em 2014, Thiago Silva, a rapaziada toda, o Davi Luiz que batia muito bem, falta vai ser uma das armas que temos, temos o Marcelo, o Lucas Leiva, o Hulk, só jogador bom de bola e essa seleção não era tão ruim, cara. É um negócio que acontece e que até hoje ninguém sabe explicar o motivo do 7x1. Vem o México no ataque, vamos lá, defesa, os caras tão com o trauma do 7x1, véi, só pode. Primeiro lance, gol do México, camisa 9, camisa 18 marcou, é o Guarzalo. Vai ser errado, o Bruxo pega a sobra, volta no Lucas Leiva, vamos Brasil, vem na tabela, naquele esqueminha. Neymar Júnior, acelera esse lance, vai que vai meu garoto, capricha na batida, em cima da defesa, temos escanteio. Ronaldinho na cobrança do escanteio, esse é o PES 2013, com o patch criado na Copa do Mundo, Thiago Silva não acha. Lucas Moura na sobra, prepara para bater, foi travado, a gente está chegando. Cara, o Lucas não está passando, não deu para botar ele de ponta, porque aí ele rende menos over. Olha o Ney, capricha Ney, capricha Neymar, vem batendo para o gol, mais uma zaga travando ali. Bora Ney, tranquilo moleque, tem marcação, limpou, na moral, na moralzinha, o Bruxo. Tocou para o Lucas, já tem o Dani Alves passando. A jogada ali na direita pode ser boa, mas ficou difícil. Agora achamos o Neymar de novo, vai para cima deles, Ney, vai para cima. Deu 360, meio estranho, viu o Bruxo, rolou, Ronaldinho de calcanhar para o Hulk. Bola para fora, nossa melhor chance, já é o quarto chute do Braza. E o México de novo, cara, eles são perigosos no contra-ataque. Tem jogada, vem o Davi Luiz dando o bote errado, o Neymar ajudando também, vamos fechar. Vamos lá, deixou cruzar, velho, são dois caras marcando e a gente vai perder pior do que o Felipão no 7x1. Mano, esse jogo está de tiração comigo, fizeram as alterações automáticas, cara. Só o Neymar ali do ataque que segue. Aqui está o Pato já rolando, o Lucas Moura também está no time. Vamos adiantar ela para o Leandro Damião, olha só, Alexandre Pato. É agora, moleque, capricha, vai para a finta, limpou, bonito, bateu em cima, tinha mais um mexicano. O Brasil está melhor, mas não faz o gol de jeito nenhum. Bora de novo, Lucas Moura, acha espaço, tem o Ronaldinho, o Bruxo pediu, dominou, já olhou, caprichou, salvou o goleiro. E olha que nem é o Ochoa. A bola veio, o Bruxo dominou e a gente bateu colocado. Estamos melhorando, estamos chegando. Fernandinho, olhou para o Damião, rolou para o Pato, dominou e encaixa. Isso, Braça. Vamos buscar ao menos um empate, hein, cara. Alexandre Pato, o jogo está fazendo alterações automáticas e de certa forma deu bom, né. Gol foi dele. E acaba o jogo, caras. Perdemos a primeira por 2x1. A gente teve muito mais finalização, mas não adianta, né. Dois chutes do México, dois gols. E a Croácia bateu o Camarões por 1x0. Olha como está o grupo. Vamos lá, molecada. Concentração, a flor da pele para cima dos africanos de Camarões. Bora Marcelo, Neymar. Aí o Hulk. Vamos para dentro, moleque. Dá para arriscar dali. E soltou a bomba, mas não foi tão bomba assim, não. A gente pegou mal. Sobra com o Hulk. Vai para cima deles, cara. Vamos que vamos. Tabelinha com o Ney. Já passou à frente até o Ronaldinho. Ah, cara. Errou no passe. Não, errou nada. Deu bom demais. Bola para o Neymar. Sem ângulo, cara. Podia ter rolado ela para o Lucas. A jogada ali foi boa. O zagueiro não marcou. A gente meteu o passe. É, bem mole. Bola lançada nas costas do Davi Luiz. Caraca, que perigo. Toca de primeira. Tem passagem. Neymar está sozinho. Isso, o Ronaldinho. Vamos lá, vamos lá. Chega na braba. Na braba. Cortou bonito. Deu o tapa para o Hulk. Na trave. No rebote. Lucas no travessão. Ah, para. Para, velho. Para que o negócio está feio. Olha só a jogada. Limpamos o zagueiro. O Hulk na trave. O rebote no Lucas Moura. Pegamos na veia de primeira. No travessão. Pelo amor de Deus. É a nossa cara. É agora, Hulk. Manda para o Pato. O Alexandre Pato. Só está ele. Vai para cima dos caras. Capricha. Fica com a posse de bola. Ainda o Pato. Chamou o Lucas. Já viu o Dani Alves. Vamos lá para o cruzamento. O Dani Alves chega. Olha para o meio. Devolve ela para o Lucas. Tem o Ronaldinho. É na pressão. É na martelada. Vai girando. Vamos lá, bruxo. Protege. Acha espaço. O Ronaldinho ganhou. Bateu. Caraca, velho. Eu vou te falar. Não faz, cara. Não faz. Por mais que a gente martela ali e o gol não sai. O time já está com um ataque super ofensivo. Quatro atacantes ali na frente. É tudo ou nada. A gente sabe que o empate pode ter dado ruim. A gente já está sendo eliminado. Hulk manda para o Pato. Vamos. O Pato vai para cima deles. Alexandre Pato cortou. Rolou para o Neymar. Para o Neymar. Brasil. O gol do Brasar Neymar Júnior. O garoto Ney. Bota ela na rede. Não tem para ninguém, moleque. Dá uma ligada no replay da jogada. Bola com o Pato. E sempre quando ele entra, ele está decidindo. Fez o gol na outra partida igual e agora deu essa assistência aí para o Neymar. Tocamos por cima do goleiro. Mais uma jogada para o time de Camarões. Daniel Alves travou. Vem cruzamento. É tua, Júlio César. Mãe, lembrei da Copa de 2010, hein. Júlio César poderia ter segurado ou dado um soco para frente. Neymar dominando. Os caras levantaram o Ney. E o Neymar chamou. Chamou na porrada ali o Camisa 3. Escorreu revoltado o Neymar. Cara, que cutscene maneira. Aveia no pescoço do Neymar, mano. Isso aqui é PES 2013, mané. Tem mais de 12 anos. Ele foi lançado em 2012. O que domina, capricha, rede. O chute mais forte do jogo. É gol do Brasil. Gol, gol, gol de Hulk. Incrível. Incrível. Hulk. Vai lá, moleque. O Rucão, ele tinha um chute forte pra caramba, irmão. Assim como ele tem na vida real. E olha só, isso aí é a prova. A gente pegou na veia. Bola quicando, mané. É aquele chute que todo mundo adora. Sem chance para o goleiro. E a Croácia bateu o México, hein. E embolou de vez, cara. A Croácia foi a 6 pontos, hein. Então a gente tem que vencer. Nossa, está difícil, mané. A gente tem 2 de saldo a mais que o México. Mas temos que vencer. Caso a gente empate, chegaremos a 4 pontos. Se o México vencer camarões, eles vão a 6. Então a gente tem que vencer. E mesmo vencendo, ó. Tem que ganhar por 2 gols de diferença da Croácia. Pra gente passar a Croácia e garantir. Independente se o México golei ou não camarões. A parada está difícil. E olha como estão os grupos, hein. O da morte. Espanha e Holanda estão na frente. Vamos ver a Argentina. Vamos secar a Argentina. A Argentina está passando por enquanto. Mas Nigéria tem todas as chances também. Outro grupo de morte. Da morte. Portugal e Alemanha, cara. Está pegando fogo. Bora lá então, rapaziada. Estádio do Amazonas. A gente tem que bater a Croácia de qualquer maneira. Pra ter 100% de certeza que a gente vai passar. Temos que ganhar ainda com 2 gols de diferença. Caso a gente ganhe com 1. Temos que torcer no confronto entre México e camarões. Pro México não golear camarões. E se a gente empatar. A gente tem que torcer por um empate também. De México e camarões. Ou vitória de camarões. O Ney. É agora, rapaziada. Vai pra cima. Vamos pra cima. Neymar. Levantaram ele. O juiz tentou dar vantagem. Mas também teve falta no Ronaldinho. E amarelo aí pro Camisa 15. Caraca, olha os croatas, mano. Bola pro Raktit. Lucas Gleiba. Vamos pra marcar. Tira daí. Davi Luiz tirou nos pés do Perisic. E agora o contrário. Até aqui é todinho o nosso Simanda Brasa. Olha o Thiago Silva carregando. Esperando. Tocando pro Hernandes. Dele de primeira. Vamos, Hulk. O Neymar tá passando. Toca lá. O Neymar. Não dominou, cara. Vamos que vamos. Com o Hulk. Já protege, hein, cara. Bom lance. Que bola pro bruxo. O Ronaldinho viu. Lucas Moura. Defendeu. O Neymar no rebote. Não tinha impedimento. Não tinha, mano. É bola na rede. É gol do Brasil. Olha só a dancinha. Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Ai, se eu te pego do Michel Teló, cara. Maneiro demais, hein. Isso aí é pés 2013, mano. Doze anos do lançamento. Lançado em 2012. Olha só o lance. Boa jogada. Tapa pro bruxo. Achamos o Lucas. Bateu de primeira. E o Neymar pegou o rebote do goleiro. Terminou o primeiro tempo aqui. Camarões e México estão no 0x0. Então, por enquanto, a gente tá garantindo a nossa vaga. Igualamos Camarões. Aliás, Croácia. No saldo de gols com seis pontos também. Vamos, Brasil. Segundo tempo, rapaziada. É só bola errada pro Lucas, mas deu bom na dividida. Huck. Vamos bater pro goleiro. Spalma. Defesaça aí. Que pancada. A gente tem que arriscar mais, cara. Principalmente com o Huck. O chute dele é fora de série. E o Rakitic limpou a defesa do Brasil. Cruzamento passa por todo mundo. Marcelo tira de qualquer maneira. Ronaldinho. Que lance. O bruxo é invocado. Mete, marcha, bolão pro Huck. Vai chegar na cara do goleiro. Vamos, 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 Huck. Gol do Brasil. É do Brasil, Huck. Que contra-ataque, moleque. E é o gol que vai nos garantindo, em definitivo, a liderança do grupo e a garantia de estar na próxima fase, independente do jogo entre México e Camarões. Mesmo se os mexicanos golearem, nem que seja em segundo, a gente vai passar. Vem o Brasil de novo. Olha o Dani acelerando, esperando. Bola com o Hulk, zera. Dá uma pedalada maneira. Vamos tentar entortar. Olhou, rolou pro Lucas Leiva. Vem, cruzamento pro Neymar. Cara, era pra tentar uma bicicleta. Bola foi muito longe. E fim de papo. Estamos nas oitavas de final. Olha só o Brasil aí comemorando. A Croácia agora vai depender do resultado de México e Camarões. Caso o México goleie Camarões, a Croácia mesmo com seis pontos tá sendo eliminada. Olha que grupo difícil, moleque. A derrota aí na primeira partida complicou pra caramba pra gente. Caraca, Camarões bateu o México. Então, passou Croácia e Brasil. O México ficou com três, Camarões três. Olha quem avançou no grupo dois. Holanda e Espanha. Deu a lógica. Todo mundo ali, ó. Chile quase passou também. E Colômbia e Grécia no grupo três. No quatro, Itália e Inglaterra. Uruguai ficou de fora. Esse realmente era o grupo da morte. No grupo cinco, Suíça e França. No grupo seis, Bósnia, Exergovina e Argentina garantiram a vaga. No sete, Portugal e Estados Unidos. Olha a Alemanha. Não teremos sete a um. Isso aí já é fato. Eles foram eliminados na primeira fase. E a Geli Rússia no grupo oito. Bélgica também decepcionou. Vamos encarar essa seleção agora, Mané. Caraca, foi o Chile, né? Na vida real. Dessa vez, a gente vai pegar a Espanha, que era uma das melhores. Tem o Iniesta, 97 de over. Errou Cacilhas no gol, 91. Chave Alonso, 95. Que time forte. Se liga como tá o chaveamento. Se a gente avançar, pegaremos possivelmente a Colômbia, como foi nas quartas de final da vida real. Ou a Inglaterra. Inglaterra. Só tá dando pedreira pra gente. E a artilharia da Copa tá sendo com o cara ali, ó. O deságua, sei lá do que, da Bósnia. Tem quatro gols. Os melhores do Brasil são Hulk e Neymar. Cada um com dois. Tem o Pato lá em 15º com um gol marcado. Bora então, no Estádio Olímpico, deve ser a Arena do Grêmio, né? Antes de virar, tinha um Estádio Olímpico lá no Sul, mas deve ser a Arena do Grêmio. Os caras botaram o nome ali. É Espanha versus Brasil. Brasil versus Espanha. Obviamente, a gente tem a maioria da torcida, né? E como tá maneiro esse extra campo. Olha a quantidade de repórteres e fotógrafos fora os seguranças. Tudo mais, cara. Que climão de Copa do Mundo. Daniel Alves protege, toca pro Hulk. Aí, no Bruxo, vamos arriscar dali. Caraca, que gol. Que burraço. Gol do Brasil. Um gol. Um burraço de Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo, ele no mínimo, tá mitando. Lembrou aquela cobrança de falta contra a Inglaterra nas quartas de final Copa de 2002, hein? Um chutaço que morreu naquele canto, né? Encobriu, na época, o goleiro inglês. Mas, dessa vez, foi na gaveta. Golaço. Que isso, mano? Só vamos. Ronaldinho. Boa com o Neymar. Vem que vem no esquema. Deu a pedalada. O tapa pro Marcelo. E a gente vai encarar a marcação. Já pintou o Lucas. Dele pro Hulk. Valdez. Salva a Espanha. Aí tem bola pro Hernanes. Vamos dominando. Vai encarando. Hernanes. O tapa pro Neymar. Girou bonito. Olhou pro gol. Pra fora. Pra fora. A gente perde essa chance. Troca de passes ali envolvente. Neymar domina. Toca bonito. Aquele tapinha, né, cara? Buscando o cantinho do goleiro. Sesc Fábregas. Passou pelo Dani Alves. Nossa. O Thiago tentou também. Tem cruzamento pro Davi Silva. Olha o Neymar acelerando. Vamos lá. Brasil pra linha de fundo. Rolou. Hulk. Gol. Brasa. Incrível um Hulk. Vamos que vamos no segundo gol, rapaziada. Não dando chance pra Espanha. Lançamento maneiro. O Neymar dominou. Os espanhóis estão indo pro ataque. Querendo um empate. Esqueceram que a gente tem a velocidade do Ney. O tapa pro Hulk. A bola na rede. E tem jogada. Sesc Fábregas. Tocou. Juan mata. Júlio César pega. É o início do segundo tempo. Aí vem o Daniel Alves com a bola. Bora pra cima. Mete em marcha. Brasilzão. O toque pro meio. Falta no Dani. Volta o lance. O juizão. E não tem chororô, não. A Espanha já tá desesperada nesse exato momento. O Santi Cazorla toma o cartão amarelinho. Poderia ser até um vermelho, né? Foi sem bola. Cara. Daqui dá pra guardar, hein, bruxo. Daqui dá pra meter marcha. Vamos lá, Ronaldinho. Capricha na batida. Pegou a barreira. Pulou, cara. Se não pulasse, essa bola tava lá dentro. Thiago Silva erra o passe. Ronaldinho pressiona. Sobrou pro Lucas. Ele... Ah, eu achei que ele tinha dado falta, mano. Ele não deu. Vamos lá, Brasil. Cara, eu tirei a mão do joystick. Eu fui muito mané. Marcelo pro Hulk. Do Hulk pro Neymar. É naquela pegada, moleque. Vamos lá, Lucas Leiba. Bora pra cima. Vamos, vamos. Dá uma finta. Bom lance. Meteu o tapa pro Hulk. Dele pro bruxo. Cara, 75. O Brasil tá tocando bem. Tá tabelando. Vamos. Ronaldinho. Spalma Valdez. O Hulk tenta de novo. O goleiro tira de cabeça. Por que que o goleiro não tirou de mão? Eu não entendi. A gente dominou a Espanha, que é a seleção mais difícil até agora. O Julio César tava fora do gol. Bola sobrou. Santi Cazorla. E não tava. Ou tava impedido. Não tava, cara. A Espanha diminui. Ele já toca pro Dani Alves. Sem espaço. Vamos tabelando. Olha o Neymar. Já tocou pro bruxo. Quem passa? Vai, Ronaldinho. Inverte essa pro Marcelo. Último minuto do jogo. O Brasil vai garantindo a vaga. O tapa pro Neizinho. Rolou pro Ronaldinho. Brasil. É gol do Brasil. Ronaldinho. Ronaldinho, o bruxo, mete o segundo dele. O cara tá invencível. Tá imparável. E tem acúmulo de cansaço, né? O Ronaldinho é o mais cansado do nosso time. Eu nunca substituo ele. Mas vou ter que repensar essa parada. Ele mesmo cansado. Bota a bola lá na rede. E, rapaziada, se liga nos confrontos. A Colômbia eliminou a Inglaterra. Então, teremos o que aconteceu na vida real. Rames Rodrigues versus Neymar nas quartas. E tem o Zunigan ainda, que machucou o Neymar naquela época. Tem Suíça ganhando da Argentina nos pênaltis. Caraca, mano. E Portugal 2x0 na Rússia. Holanda tirou a Croácia na prorrogação. A Itália goleou a Grécia. Hum, mano. França passou na prorrogação pra cima da Bósnia. E os Estados Unidos tirou a Argélia também na prorrogação. E com esse jeito, temos aí Brasil e Colômbia. Suíça e Portugal. Holanda e Itália. Caraca, hein. E França versus Estados Unidos. E o Brasil já tá no esquema. Ronaldinho. O time inteiro segue. Ninguém se lesionou. Ninguém tá suspenso. Já do lado da Colômbia, cara. Acredito que deve estar da mesma coisa. Tô com medo aí do Zunigan dar aquela entrada de novo no Neymar e tirar ele da Copa. Vamos, Thiago Silva. Acompanha o lance, moleque. Cruzamento. Vai que é tua. Júlio César. Tirou de soco. Lucas vem de cabeça. E o Brasil só vai. Mete e marcha. Neymar naquele esquema. Vamos que vamos, Neizinho. Capricha, meu garoto. Vem pra dentro dos caras. O Neymar já olha. Dá o tapa pro bruxo. Vamos que vamos, Hulk. Preparou, bateu. Caraca. Não acredito. O jogo tá tenso. O Brasil desce de novo com o Hulk. Na vida real foram 2x0 pro Brasil. Olha o Zunigan. Zunigan e Neymar, cara. Meu Deus. O Ney já finta ele. Bate pro gol. Gol de Neymar. Gol do Brasil. Gol de Neymar Júnior. Bota a bola na rede. É sem dó nem piedade. O Brasil sai na frente. E que ironia do destino. Foi em jogada do Neymar pra cima do Zunigan. Que tirou ele na Copa de 2014 da vida real. Ih, que chutaço. Tem a Colômbia vindo no ataque. Armeiro. Linha de fundo. Daniel Alves marca pro lado errado. Sobrou. Bateu. Perdeu. Perdeu, mano. Guarim. Na cara do gol com um gol aberto. Ele me faz isso. Os colombianos não vão deixar ele voltar pra casa. Mas de jeito nenhum. E aqui vem o Davi Luiz, rapaziada. Naquele esquema. Carregou, tocou. Hulkzeira. Dele pro Lucas. Tabelou com o Bruxo. Vai pra cima deles. Bruxo puxou pra canhota. Preparou. Bateu. Gol lá. Fudeu. Brasil. Gol do Brasil. Gol de Ronaldinho. Gaúcho. Camisa 10. O Felipão tinha que ter levado ele. Ele tinha ganho a Libertadores pelo Atlético, cara. Em 2013, se não me engano. Tava muito bom o Bruxo. Cara, só pela responsa. Só pelo Ronaldinho estar em campo. Os adversários já iam tremer. Ele tinha que estar nessa Copa. E na de 2010 também. Mais uma jogada. Colômbia de cara no crime de novo, mano. Perderam mais uma chance de ouro. E o Júlio César fez uma defesaça. Os caras estão perdendo a paciência. Quebraram o Thiago Silva no meio. Tô achando que ele vai ficar de fora. E mais uma coisa curiosa, né? Thiago Silva e Neymar ficaram de fora das semifinais. O Thiago por suspensão. E o Neymar por lesão. Mas se pá, o Thiago vai ficar de fora de novo. Lançamento. Cara, o Brasil tá morto, véi. O Brasil não tá acompanhando. A Colômbia só tá perdendo o gol. A gente tá com muita sorte. Terceiro gol. Inacreditável que eles perdem. Pegou de novo, ó. Alexandre Pato. No esquema. Limpou ela pro Ganso. Dá pra soltar uma bomba dali. Espalmou. Voltou pro Pato. Perdeu. Caramba, mano. Perdemos esse gol. Não sei te explicar como foi. Vamos ver o replay pra analisar essa parada toda. Bola tocada. O Ganso encheu o pé. Goleiro. Nossa, mandei pra cima, cara. Bola veio de bate e pronto. Pode ser agora. Vem de tabela. Aí o Ganso. Olhou a entrada ali. Toque de primeira pro Pato. Na traba e no rebote. De peixinho pra fora. Criamos as melhores chances no segundo tempo. Pode acabar, Juizão. Acaba essa bagaça. A gente vai garantindo vaga nas semifinais da Copa do Mundo. É isso aí. Assim como na vida real, 2x0 pra cima da Colômbia. Cara, e vamos encarar a Suíça, mané. Tiraram Cristiano Ronaldo e companhia por 1x0. A Holanda eliminou a Itália também por 1x0. E a França passou na prorrogação pra cima dos Estados Unidos. Então o que que pode rolar, cara? Garantia de enfrentar na final caso a gente chegue um time campeão do mundo. Seja a França ou seja a Holanda. Dá uma ligada como tá a artilharia. Tem ali um cara holandês. O Rocarem, cara. Que nome é esse? Tem um outro ali da Bosnia com 4. O Cristiano Ronaldo. Olha só que sacanagem, velho. Eu queria pegar o robozão aí nessa disputa de semifinais. Hulk, Neymar e Ronaldinho tem 3. A gente tá disputando, então, a artilharia. Já nas assistências a gente tá bem longe, né? Cada um dá um passe, ó. Tá lá Leandro Damião, Pato, Hulk e Neymar. Agora esse cara é mitoso, né? Esse cara da Holanda, ó. Ele tá na liderança de assistências e também na liderança de artilharia. O cara é fora de série. Vamos agora à concentração no talo, rapaziada. Pra cima da Suíça. É tudo ou nada. Vale vaga na decisão da Copa do Mundo. Decisão essa que a última vez que o Brasil chegou foi campeão. Lá em 2002 e depois disso jamais chegamos. E, aliás, depois do 7x1 da Alemanha na vida real, a gente nunca passou sequer das quartas de final. Lucas, vamos lá pro Hulk. Bate de fora da área. Bota o goleiro suíço pra trampar e sipar, mano. A gente sofria uma falta ali se eu segurasse um pouquinho mais essa bola. Aí o Lucas pro Hulk. Hulk tenta. Foi. Dominou pro Ronaldinho. Limpou bonito. Bate. Gol. Mais um do Brasil. Gol do Bruxo. Disputando a artilharia da Copa do Mundo. Ele mete o quarto. E nesse momento a gente vai batendo a Suíça por 1x0. E chegando a final da Copa do Mundo. Olha só a tabela, cara. Limpamos o Ronaldinho. Já pintou o primeiro. E ajeitou. Aí, mano. Não tem pra ninguém. Ronaldinho, ele é fora de série. Meu Deus. Meu Deus. Saiu na frente. Vamos lá. Faz a falta. Travamos. Esse carrinho foi salvador. Ronaldinho pro Hulk. Dominou. Girou. Aí tem o Bruxo. Vem no esquema. Achou espaço. Meteu de letra. Lucas leiva dele pro Lucas. Moura. Defendeu. Defendeu o goleiro. Bola tá viva. Tá marcando impedimento, né? O Neymar, ó. No rebote desse chute do Lucas Moura. Vai saindo o Neymar, hein? Alteração automática. Provavelmente o Neymar tá muito cansado. Entra no lugar dele o Ganso. Felipão tá arriscando demais, cara. Tirou também o Ronaldinho pra botar um volante. Alexandro. Ele tá querendo segurar o Brasil de qualquer maneira, mas eu não faria isso, hein? Eu deixaria o Brasil do mesmo jeito. E a gente tá martelando eles também. Ficar só recuado, ó. Olha o que acontece. Chama a Suíça pro ataque. Chama a Suíça. Eu tô falando. Felipão. Cara, tu já fez o 7x1. Tá querendo fazer outra lambança. O que? Já lança lá pro Ganso. O Paulo Henrique Ganso traz pro meio o Davi Luiz pro Hulk. O que o Davi Luiz tá fazendo ali na frente, mano? Mano, o Felipão ficou retardado. Isso aí é automático. Não sou eu que tô fazendo essas substituições. É o Felipão. Ele meteu o louco, literalmente. E fim de jogo. 1x0 sofrido, cara. Sofrido aí pelas mexidas do final. Mas a gente garante a vaga na decisão da Copa do Mundo. E vamos encarar a Holanda aqui. Bateu a França por 1x0, hein? Brasil e Holanda já fizeram jogos históricos na Copa de 2010, né? Onde eles tiraram a gente. Na Copa de 94, onde o Brasil tirou eles. E na Copa de 98, também nos pênaltis. E temos o Ronaldinho na liderança. Agora empatado com mais três caras, né? Mas a gente tem esse jogo. Esse cara aí também da Holanda tem mais um. E, véi, só os dois aí podem ser artilheiros dessa Copa. É hora de meter a braba Allianz Arena, né? Não tá tendo os estádios todos do Brasil. Mas a seleção tá ali posta, preparada naquele esqueminha. Pra tentar ganhar da Holanda em mais uma Copa do Mundo. E dessa vez conquistar o título. Lançamento pro artilheiro e líder de assistências da Copa do Mundo. Bateu, a gente tentou o corte no carrinho. Júlio César defende. Já deu pra ver que a Holanda é muito rápida nos contra-ataques. Então, véi, tem que ficar esperto. Mais uma jogada deles. Vou ter que sair com o Thiago Silva. Vem pro bote. Tabelaram o Dani e o Alves pega. Já adianta ela na frente. O Lucas esperou no pé. A Holanda não faz isso. Primeiro cartão da Copa, hein? E o Lucas ficou revoltado. Mas, realmente, o Daniel Alves chegou feio, né? A gente tentou antecipar, ó. Mas juntei a bola e o camisa 4 junto. Lançamento fechado. Vai que atua, Júlio César. Se tivesse o Felipe Melo aqui... Ih, caraca. Nossa, saí errado. Mano do céu, olha o que eu fiz, cara. Ah, pelo amor de Deus. Na Copa de 2010, o Júlio César falhou, né? Ele e o Felipe Melo. Thiago Silva vem desarmar ali no meio campo. Achou uma boa bola. Neizinho passando, o Hulk tocando. É a braba. Vamos lá, Ney. Deu 360 ainda com ele. Neymar Júnior tentando passar de dois holandeses. Tem chegada dos caras. Daniel Alves já tem cartão amarelo, mano. Tem que ficar esperto. Já tem amarelo. Trombada ali poderia ser um segundo. O juiz deu uma aliviada pra gente. E a Holanda vai meter bola fechadinha. Tirou. Tira, Davi Luiz. Tira, Brasil. Caraca, o Júlio César não saiu, mano. Deu aquele trauma de 2010. Aí o Hulk. Vamos lá, Brasa. É agora. Preparou. Tocou, Neizinho. Vai pra cima deles, Ney. Vai pra cima dos caras. Não tá dando. Tá terminando o primeiro tempo. A Holanda vem pro ataque. Passou batido. Mas acabou fazendo uma de leve ali. E matou a jogada do Davi Luiz. A Holanda vai se atirando pra frente. Tentativa voltando pro artilheiro da Copa do Mundo. Meteu essa. Olha o Hernanes. A gente tem sangue gelado. E valeu esse sangue que deu contra-ataque pro Brasil. Neymar. Pra cima deles, Ney. Pra cima dos caras. Vamos, Ney. Vamos ao juiz. Como? Ele terminou o primeiro tempo. Hernanes. Boa. Deu uma travada ali. Davi Luiz também tá no esquema. Marcelo. Burra. Essa inversão é perigosa, né? Mas deu bom. E olha o Júlio César mandando. Vai sobrar pro Neymar. Quase, quase. Ah, velho. Tá de sacanagem, mano. Tiraram o Ronaldinho Gaúcho da final da Copa do Mundo. Botaram um pato. Qual a chance disso acontecer na vida real, ô Felipão? Tá doido. Aí domina o Hulk. Vem que vem. Prepara. Olha, dá um corte. Falta nele. Não deram. O juiz quer jogo, hein? Ele quer pancadaria. Isso sim. Aí a gente desarma na boa com o Davi Luiz. Ele para o jogo e vai dando cartão amarelo pro nosso zagueiro. Trama da Copa do Mundo. Saiu o Neymar também. Botaram um ganso. Eu não entendo, Felipão. Ele quer complicar nossa vida. Ele tá doidinho pra fazer isso. Vai lá, Brasil. Bola no Lucas. Lucas Moura dominando. Vamos partir pra dentro dos caras. Tem um Hulk ainda. O Pato também entrou bem, né, cara? Na primeira fase, pelo menos. A fase de grupos. Vai sobrando. É lá pro Hulk. Dominou. Olhou. Tá sozinho. Passando. Alexandre Pato. É agora o goleiro sai. Pato de cobertura. Pra fora. Bora, Alexandre Pato. A gente fez tudo certinho, mano. Botamos ali, ó. No nível certo. Essa bola ia pro gol. Mas o Pato chutou pra fora. A quantidade de força que a gente meteu na bola foi certinho. Thiago Silva. Desarmou. Tocou. Deu lei. Dá vantagem pro Brasil. O goleiro, o zagueiro ameaça sair. A gente não consegue tocar pro Pato. Agora sim. Vai, Alexandre Pato. Brasil Silva. Gol do Brasil. É do Pato. É o gol do Hexa. Pode ser o do Hexa. Alexandre Pato. Eu não critiquei, cara. Mas tiraram ele pra botar. Tiraram o Neymar pra botar ele. O Ronaldinho também, aliás. Ah, brincadeira. Mas valeu, cara. Chutaço do Pato. Bola no ângulo. O Brasil sai na frente no final do jogo. E agora é só segurar, hein. A Holanda já meteu mais um atacante. Eles vão com tudo ou nada. Minutos finais. Tentativa ali. A gente mete o desarme. Tem mais uma. Marcelão marcando. Vamos chegar, Marcelo. Antes dele. Boa. Davi Luiz. Sai com o Thiago Silva. É o Brasil tocando. Fernandinho veio buscar. Aí o Brasil com o Ganso. Hulk. Minutos finais, senhoras e senhores. Minutos finais. Daniel Alves tenta a velocidade. O Lucas tá passando. Tem o Fernandinho também. Bola pra ele. Vai pintar o segundo. No travessão. Carimba o travessão do goleiro holandês. E vai acabar. O Brasil pressiona a saída de bola pra Holanda. Não ter mais um ataque. Todo mundo maluco pra tomar essa. A Holanda vem com o artilheiro da Copa e líder de assistências. Bem no desarme. E acabou. É exa. Há uns três anos atrás a gente jogou essa Copa de 2014 com o Felipão e tudo mais. Só que a gente não ganhou. Agora acabou o caô, mano. Ganhamos essa Copa do Mundo finalmente. Dez anos depois do vexame do 7x1. Ganhamos. É nessa pegada. Man, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. You're so fine. 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 Tchau, tchau.